E aí, brother, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, estamos aqui trazendo hoje o jogo Ryan Black, que a gente conseguiu no último vídeo de GameHack, que eu mostrei como que eu consegui este game, e agora eu vou estar trazendo aqui uma play aqui dele, pra gente ver como é que é, né? Então vamos lá, já vamos dar aqui um new game, já deixa o like aí pra fortalecer o canal, se inscreva aí quem não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, e vamos embora pro Ryan Black, vamos aqui dar um start aqui, vamos botar aqui no normal, né? Pra ver, primeiramente no normal, vamos pra gente ver se é muito difícil ou não, não sei nem como é que mexe aqui nesses botões. Vamos ver se a gente consegue passar isso aqui, pra não demorar muito aqui no vídeo. Tá, passamos. Aqui a gente atira. Caralho! Opa! Tem uns que tá sempre recarregando, aqui pula. Corre! Vira pra cá, tem jogo com o mouse assim, eu odeio jogo assim com o mouse. Como é que a gente pega as coisas agora? No E, trocamos. É isso? Produção, trocamos. O jogo tem um, o gráfico do personagem é bem bacana. Opa! Que é só uma, só uma guspidinha ali já, e já morre. Meu Deus, hein? Assim fica bem difícil o jogo. Ele dá um pesaço, beleza. Eu acho que eu já tava meio mal de energia. Deixa eu deixar essa arma aqui. 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 Se você não recarrega, ele não carrega. Não sobe, né? Sobe! Balas infinitas. Até matei o cara lá que me matou. Uma granada. Vou morrer. Meu deus. Cruz Bowling. Granadinha. Oh yeah. Passamos aí da primeira parte. Ele não sobe, né? Ele vai ter que voltar pra lá. Você não tem noção de como eu não gosto de jogos assim que tem que estar com o mouse. Que a mira, a mira é o mouse, tá ligado? E lá é o gordinho que... Ah não, scroll do mouse. Não sei se eu posso pisar nessa porra desse cara aqui. Ah, eu achei. Mas o jogo é muito troll, né? Isso sé. Um... É muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar ele vir aqui para cá agora. Passar por cima, para que a obrigada de passar por cima, vamos por cima, né? Nossa! 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 Morri! Nossa! Desabou o nosso amigo lá? Beleza! Opa! Nossa! Minha nossa! Onde está mirando com o mouse, meu amigo! Morre! Está tudo de novo! Vamos! Olha lá! Olha lá! Vamos lá. Vou fugir, né? Eu ganhei ele com tudo já. Minha! Nossa! Ih, joguei o poder errado ele. Que legal. Energia, por favor! Energia! Morri! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Lá em cima energia, cara! Olha só! Última vez que eu vou tentar aqui. Se não der, vou finalizar este vídeo. Vou não ficar muito tenso. Já vi como é que é o jogo. É legal. Não é ruim, não. O jogo não é ruim, galera. O jogo é bom. Provavelmente aí eu continue. Eita, desgraça! Vou dar uma corrida aqui para ver se ele passa. Já sobe direto aqui. Beleza! Pegamos mais uns molotovzinhos. Vamos lá, vizinhos. Vamos lá. Atira no cachorro, miséria! Nossa, cara! Eu queria ir lá em cima. Aí! Oi! Aí, encheu! Mais umas... Balinhas aqui. É essa que eu vou morrer. Acho que é só subir. E a gente já termina mais uma fase. Isso aqui foi bem difícil. Morremos algumas vezes. Vamos seguir mais um pouquinho aí. Caraca! Pegou fogo. Puta, desgraça! Morremos. Minha nossa! Será se vamos cons... Nossa! Arma nova! Com certeza vai vir alguém. Caralho! Tamo fodido! aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. Beleza! Beleza! Arma nova! Pouca vida! A gente vai devagarinho pra não. Nossa! Foi só uma! Puta merda! Não! Nossa senhora! Pegamos e mata! Não! Que vacilo, hein! Nossa! Acabou a bala! Minha! Nossa! Que coisa horrível! Eu não sei. Não, não! A líbia de palmas são os caras. Você tem palmas? Eu estamos de palmas lá, né? Você está de palmas? Temos umas granadinhas ali, opa, quase. Que vacilo, perdi energia de bobagem. Vamos aqui devagar, para não fazer barulho. Vou sentar a bala agora, não quero nem saber, já que não gasta a bala mesmo eu acho. Eita! Uma só mané! Vou carregar de novo antes de passar, para não ter problemas. E ai? E agora? Vamos jogar uma granadinha ali, para destruir mais alguma coisa? Não! E agora? Voltar? Vamos tentar voltar lá para cima. Será assim? E agora produção? Vamos voltar aqui, para ver se tem alguma coisa aqui em cima que a gente não viu. Aí! Sobe desgraça! Ih, acho que o jogo bugou! Ah, o jogo bugou galera, poxa, estava bacana o jogo em! Se eu tenho quebrar ela ali para voltar? E não! Mas, vamos começar. E agora? Uh! Uh! Mas não ficam... não fica? Não, não fica. Você pode trabalhar no seu Dziękuję! Vamos! O jogo bugou. Se a gente conseguir aí depois estar trazendo aqui para vocês... Eu vou estar trazendo... Oh! Entrou ali sem querer. Aí que é o máximo do início. Aí não vale a pena, né? O jogo está troll com a gente. O jogo está de troll face com a gente, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar achar alguma coisa que a gente não achou. Alguma coisa assim. Vamos tentar achar rapidinho alguma coisa que a gente não achou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso, cara? O jogo todo bugado, velho. Que isso, galera? Olha só o jogo bugado. Eu vou terminar por aqui. Esse jogo não deu muito bom aqui. O jogo travou ali. Não sei o que aconteceu. Eu caí lá para baixo da terra. Mas beleza. Se gostou aí, deixa o seu like aí. Se inscreva no nosso canal. Esse vai estar nos faltando demais. O YouTube agora mudou as regras novamente. Estamos aí desmonetizados. Então, novamente. Agora tem que ter mil inscritos. Para a gente conseguir monetizar os nossos vídeos. Então, dê aquele apoio para o canal aí. Se inscreva aí. Deixa o seu like também aí. Se gostou, se não gostou, deixa o dislike aí. Que a gente vai estar vendo aí o feed do vídeo aí. Se o pessoal está gostando ou não. Para a gente estar trazendo alguns vídeos aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu!